Música Oi meninas, nunca dá hora de ler amoras do meu amor Hoje eu vou fazer uma receita com vocês, tá? Eu mudei de ambiente, tá um pouco escuro porque eu tô na casa de minha mãe E eu não sei como é ficar essa iluminação, tá? Mas vamos lá Bom, eu vou ensinar vocês hoje a fazer bolo com uma torta de tapioca, tá? E vamos logo lá começar com os ingredientes Na batedeira, tá? Vamos começar pela margarina Deixa eu pegar a colher Margarina Margarina, aqui tem 250 gramas de margarina Eu vou botar a metade E é uma torta de tapioca Coloquei a metade Agora vamos para o açúcar O açúcar, a gente vai usar Dois copos desses Três copos Minha mãe gritou lá do quarto Três copos cheios Três copos de açúcar A dona Maria gritou lá do quarto É três Três copos de açúcar Bicho de açúcar Três copos de açúcar Fica assim, amor Se você abaixar muito não E vamos bater isso aqui, tá? E eu vou dar um pause na cama Agora vamos para os ovos Eu vou usar seis ovos Um, dois Lembrei de uma menina que falou que Eu pego os ovos e jogo de vez na marca Já a pessoa tem um podre Já foram quatro Faltam dois Faltam um São seis ovos E vamos tornar a Bater A bater, tá? Então, novamente eu vou dar um pause E daqui a pouco Bom, já batemos os ovos Junto com a manteiga e o açúcar Ficou assim Agora vamos colocar Dois copos desses De farinha de trigo Já com fermento Tá Dois copos cheios De farinha de trigo Tá Não sei nem como é que vai ficar essa luminação Eu vou dar uma misturada aqui rápida Básica A cachorra A cachorra Está ali Esperando Belinha Esperando dela Né? Falando vacilar aqui Cair no chão Ó ela Belinha Ai meninas Ai eu E vamos botar cá Para o bolo Eu vou misturar a farinha Com a colher Porque se eu ligar a batedeira aqui Vai Melar tudo de farinha E dona Maria Eu vim bater depois Porque eu fiz a beleira Tô ouvindo? Eu vim botar a farinha Mexer com a colher Para depois bater Já não Bote a beleira no chão Para não voar cabelo Né? Então você já sabe Misture a farinha Antes de ligar a batedeira Para não Melar a cozinha de sua mãe De farinha E sua mãe Lhe bater depois Né? Segura de novo aí E vamos dar uma misturada básica Rapidinho Agora vamos Por Leite de coco Tá? Foi isso Ai! Acho que não há Vou botar só um pouquinho Para poder misturar aqui Essa farinha Deve estar sendo assim Maluca Só vai três Três Copos de pene de trigo Não, calma Ainda tem um Como é? A tapioca E Bote a beleira de coco Vou botar agora a tapioca A tapioca que a gente está usando É essa aqui Granulada Vou pegar aqui Para mostrar a vocês Essa aqui Tá? Granulada Tá bom? Você pode também usar A da outra Que vende no mercado Tá? Tanto faz Só que essa aqui Eu acho que fica melhor Tá bom Tá bom? Então É Dois Copos desse E a farinha toda Tá? Dá aquela misturada básica Novamente E eu estou melando tudo aqui Eu vou botar mais um pouquinho de leite E vou bater isso aqui Novamente Tá? E ainda falta colocar o queijo ralado Que ela me lembrou que está na geladeira Vou botar isso aqui Bom, a manhã mandou eu colocar Um pouquinho de queijo ralado Então Vamos colocar um pouquinho Acho que a quantidade de queijo ralado É uma colher de sopa Tá? Vamos colocar um pouquinho de queijo ralado Fica mais gostoso Eu vou dar uma misturada aqui Para não acontecer o acidente Aconteceu nesse instante Que eu guardo tudo Tá? Vou bater Tá bom? É Vou untar a forma Com manteiga e farinha Tá? Untar e farinhar A forma que eu vou usar É essa aqui Tá bom? Uma redonda média Então eu vou untar com manteiga e farinhar E vou levar ao fogo Tá? Daqui a pouco eu vou Eu já misturei todo o bolo Pra vocês verem E agora eu vou Colocar na forma Tá? Azuada, Belinha! Não pode ver ninguém Chegar na porta Nenhum de tal da pessoa Que ela pode latir Aqui eu vou Levar pra assar Tá? E quando eu tiver assado Eu volto Eu volto Pra mostrar a vocês Tá? E quando eu for fazer a cobertura Porque eu acho que eu vou fazer essa cobertura amanhã Não sei ainda Vou saber aqui da minha mãe Que vai fazer hoje ou amanhã Aí eu volto Então o bolozinho tá aqui Vai o forno Bater a saca Tá bom? E eu vou bater o outro Que são dois Os dois são de tapioca Só que um vai ser nessa forma De redondo Buraco no meio Tá? E Quando eu for fazer a cobertura Desinformar Eu volto com vocês Pra mostrar Bom, então Até daqui a pouco Bom, voltando A cobertura Eu coloquei uma caixa Uma caixa e meia De leite condensado Mais Um pouquinho de leite E uma colher de margarina Eu vou esperar engrossar Como eu tiver grossinho Já no ponto de cobertura Eu volto com isso pra vocês Cobertura pronta A consistência da cobertura É essa aqui, ó Tá vendo? A consistência aqui Eu não Eu tô tentando gravar a manhã A outra aqui beirando ainda, ó Belinha Ó a Belinha aqui beirando Aí, ó Diga, oi meninas Eu tô beirando o chocolate Aqui, ó Né, Belinha? Tá beirando aqui Então aqui é consistência Tá? Eu vou esperar esfriar Só mais um pouquinho Aqui essa calda Pra não botar muito tempo Em cima do bolo E vou cobrir Daqui a pouco eu volto de novo Vamos começar Cobrir Não ia fazer assim Não ia esperar esfriar Eu ia esfriar um pouquinho Mas Alô, Ani Desculpa Vocês vão cobrindo todo o bolo, tá? Não, aqui não Cobrindo Essa espátula assim É melhor que disparar Até com a colher de páscoa Não sei nem como é que vai ficar Essa iluminação E a pia faz Tã, tã, tã Tá, acho que não tem, né? É o que, Belinha? Na lateral Sabe como é que faz, né? Vai A pia Vai tá Tão em toda a lateral Tão Ainda tem salchicha ali Ainda tem salchicha ali Só calando Só deixou essas duas Não, a tua Não Achei, só tá bom A culpa é dois reais Dois reais Quanto foi a realidade? Deu seis salchichas Sim Eu tô gravando Mas eu tô na salchicha Eu tô na salchicha Bom Já cobrimos o bolo todo Vou tentar dar uma escondida aqui nessa lateral Legal Né? Vamos passando Olha lá, Belinha O bolo todo coberto Sobou cobertura Eu vou jogar no mesmo No seu bem E aí? É E Vamos jogar um pouquinho De leite De coco ralado Ralado Vamos jogar por cima Não consegue botar no nosso Tá 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 E vê se consegue botar nos lados A mamãe tá mandando eu colocar dos lados Eu sei que vocês gostam muito quando eu faço isso, né? Eu gosto não De cachorro Eu não peguei no cachorro? Hum, tá Não Porque ela olha Pela mamãe Ailani Joga coco ralado em todo o bolo, tá? Vem tudo lá Depois vocês limpam a sujeira Olha lá O bolo de tapioca está pronto Torta Torta E ela me corrija Torta de tapioca está pronta Prontíssima pra vocês Tá aí Ela veio fazer o bolo colorido Mãe Olha o vovô ali, ó Não deu Eu fazer o bolo colorido Mas a próxima vez eu faço o bolo colorido, tá? Então é isso aí Até o próximo vídeo Beijinho, beijinho, beijinho Fique com Deus